Então, a grafia é uma das coisas mais importantes no ícone, ela que define toda a harmonia e a beleza do ícone também. Às vezes a gente acha que são as cores e tal, mas não são. É bem mais a grafia do que as cores em si. E aqui a gente tinha alguns problemas com a grafia. Então, eu refiz ela toda e agora a gente vai usar um carbono vermelho para refazer a grafia em cima da outra. Então, o uso do vermelho é para ficar mais fácil a gente saber qual é o correto e qual era o antigo. É que, na verdade, eu errei a grafia e a mestra está corrigindo. Ela usou belas palavras para mascarar o que eu erro. Então, como a grafia que eu fiz ficou muito forte, agora nós estamos refazendo. Só um pouquinho eu vou mostrar o ícone para vocês. Essa é a ideia do ícone. Contudo, nós modificaremos o rosto, a face, a sagrada face de Jesus, próximo desse ícone. A nossa observação ficou mais harmoniosa. Então, colocando o carbono vermelho, agora eu venho com o desenho refeito sobre o vegetal, para que o leão possa passar a nova grafia. E, olha só o quanto é essa aqui, olha. No caso, a grafia da professora, essa face. A grafia é a principal delimitação da forma. Correto, professora? É ela que dá toda a beleza do ícone. A gente vai ficar sem um pedaço ali do cabelo. A gente vai por ele com a mão. E depois a gente passa, tá? Então, ao trabalho. Só um pouquinho. Vamos falar do coração, que isso é um ícone. Ele tem todas as cores de um ícone ortodoxo, né? Nós estamos fazendo uma versão romana, que é a devoção sagrada do coração de Jesus, da visão mística de Santa Margarida Lacocque. Então, é um ícone que nós estamos, com muita força, escrevendo passo após passo. Certo? Certo. Tchau. Tchau, professora. E um pouquinho pra cá. Tchau. 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 Tchau.